Aqui das mãos, das mãos, é o seguinte, é o seguinte, ô Viginilda, ô Viginilda, cê quer casar, mulher? Gente, vai ter casamento? Então tá, vamos prosseguir, pode dar a mão aí pra ele, pode chegar aqui mais perto aqui, vamos prosseguir, então vai ter casório, gente? Pois bem, Zé Uela, ô Cê, aceita casar com Viginilda, na saúde, na doença, na alegria, na tristeza. Eu vou falar, cê pegou a rapa do tacho, viu, meu irmão? E nos 28 dias que a mulher tem no mês de DBL, cê aceita? Parece que não tá tendo jeito, seu pai. É, pelo visto não. Vamos prosseguir, Viginilda, cê aceita casar com Zé Uela, na saúde, na doença. Mais na doença, na alegria, na tristeza. Beleza. Facebook, WhatsApp. Cê aceita, mulher? Eu aceito. Ih, mas que bicha saia, né, Zé? Então, eu vou prosseguir. Gente, se nesse santo recinto, não tem ninguém contra esse casamento, eu vou prosseguir. O que? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Cê, gente! O que é isso? Gente, a mãe da noiva morreu, acorda a véia, acorda a véia, cadê o noivo? Traz o noivo, gente, levanta a véia, vou levantar, levanta, Jesus, Jesus, pode vir a noite Vamos quebrar tudo, vamos, para, vamos, para, vamos, para, vamos, para tudo Para tudo Para tudo Ô padre, esse negócio tá parecendo um programa do Ratinho Para Peraí, peraí, gente, quem é você? Meu nome é Valeixa Deseja todas em minhas vidas longas Aquelas li-na-na-na-na-na-na-na-na-na Tá bom, ô Saruela, você conhece? Ô menina... Nunca vi, seu padre Conhece sim, seu padre Conhece sim, seu padre Eu vou fazer as coisas pro senhor, tá? Esse cara, tá? Ele me levou uma vez pra passear no bar da mancheteira, tá? Falou pro seu Sérgio, meu pai, tá? Falou sim Vamos dar um passeio lá na Cachoeira pro hotel E agora, gente, vai ter casamento? E agora, ele vai casar, casou, para, para, ó, para, se nascer mais de um, aí eu quero um filhote. É três gêmeos, tá? Tu segura tua onda, viu, queridinho? Eu vou te levar lá no programa do Ratinho, tá? E agora, você vai casar com ele assim mesmo? Ele vai casar com as duas? E aí, o pai da mãe? Ele tem que casar com a minha filha, ele molinou a minha filha. Essa outra aí que fala que é filha do Sr. Sérgio, eu vou falar com o Sr. Sérgio isso aí, mas nem quer mentir isso aí. Olha, eu vou falar um negócio, o tamanho do negócio é casar ali, viu? Olha, presta atenção aqui, tá? Olha para mim. Você vai trocar isso aqui por aquilo? Aquela coisa, ó? Agora, agora é o seguinte, ó, agora é o seguinte, gente, vai ter casamento? Vamos casar ele com as duas? Ô, Valesca, você sobrou? Você vai ter que achar alguém para casar com você. É sério? É sério. Só na quadrilha aí, vai. Bate barba! Simbora! Simbora! Procura, procura! Achou! Achou! Eu vou samba, vim lá, bem! Osama, Osama! Para tudo aí, para tudo aí, vamos organizar essa bagunça. Pera aí, qual o seu nome? Osama Bimado. Sei só de boomer. Ferrado o seu nome? Ferrado, mas sabe de bom ferrado. Realmente só tá ferrado. Vem pra cá. Casal, fica um de frente pro outro aqui de mão dada. Um de frente pro outro de mão dada. Música romântica, por favor. Vamos começar aqui pelo casal. Pelo poder, a mim consige hoje mais por São José do que por Santa Torre. Música romântica. Palma, não pinga não, mas o casamento começou. Maria da Penha, hein? Maria da Penha, hein? Maria da Penha, hein? Pelo poder, a mim consige, eu vos declaro marido e qualquer coisa. Aplodeja. Ei! Osama se dá bem! Ô gente! Fiquem perfilados aqui. Gente! Pessoal, pra gente, pra gente que trabalha com animação, a gente já fica dosando as palavras. Não é fácil falar em público, é complicado. Agora vocês imaginam, eu não sei a profissão de cada pessoa que está aqui, mas não é fácil fazer o que eles fizeram pra frente de tantas pessoas. Vamos bater uma salva de palmas pra eles. Gente, eu vou convidar as famílias pra uma linda quadrilha, pois a nossa quadrilha é a quadrilha mais linda do sul de Minas. Mas antes, pessoal, fica aqui de frente pro palco, me dá as espingardas. Eu queria convidar as pessoas que tem muita energia, que tem muita alegria, que vamos voltar no tempo. E uma coisa interessante, hoje, agora eu vou falar igual pá. Hoje nós somos abençoados por Deus, estamos num ambiente gostoso, em família. Quantas e quantas pessoas não gostariam de estar aqui e não podem. Vamos aproveitar essa festa com muito carinho, com muita alegria. E é nesse sentimento e nessa intenção que eu quero pedir as pessoas de bom coração que aí no seu lugar fique em pé. Pode ficar em pé, vamos lá. Quem puder, quem puder fique em pé. Vamos lá. Fique em pé aí. Os casais aqui de frente pra mim, pode virar. Se espalhe. Gente, levanta a mão pra mim quem quer muita paz, saúde e amor no coração. Que Deus possa derramar a vocês todas as suas bênçãos. Quem quer saúde e alegria e dá um grito. Pois bem. Eu vou dar tudo isso pra vocês. De uma maneira muito especial, com uma música apenas. Eu quero pedir a vocês, coloquem as duas mãos na frente do corpo. Tem pessoas que já sabem. Agora dá uma giradinha, cuidado com a pessoa do lado. Pra direita. Pra direita. Agora pra frente. Agora pra esquerda. E agora pra frente. Isso. Direita, frente e esquerda. Agora faz assim comigo, ó. Três vezes, com as duas mãos, ó. Um. Dois. Três. Agora sim. Co, co, rei. Com as duas mãos, vai. Co, co, rei. Quero ouvir bem alto, vai. Co, co, rei. Viu o corpo? Parararararara, rei. Parararararara, rei. Beleza? Posso pôr a música? Dá um enter aí. Dá um enter aí.